Qual é a estratégia da Fujitsu para conseguir mercado no Brasil no Open RAN? O mercado de Open RAN no Brasil é um mercado que está iniciando. Então a Fujitsu tem uma estratégia formada para ganhar esse mercado a partir da abrangência global que a empresa tem. Hoje a Fujitsu mundialmente é parte do consórcio, é um dos membros fixos do consórcio e para nós tecnologia 5G é só Open RAN. Em cima disso a gente tem se associado com parceiros locais porque justamente por ser Open você tem diversos fornecedores compondo a cadeia e por isso a gente fez hoje o anúncio aqui junto com o Intel, com o IBM e com outras empresas para buscar esse mercado. A gente entende que no Brasil é uma tecnologia ainda no início dando os primeiros passos, mas que tem um espaço grande para crescer não só para operadoras, as tradicionais operadoras de Tier 1, então claro, Vivo, Telefônica, com todas a gente tem falado mas também para redes privativas, que é uma aplicação muito mais interessante também porque você tem a capacidade de montar um espectro de rede sem ter que contar com um fornecedor único. Você pode montar com equipamentos tradicionais e com sete de fornecedores que o teu cliente privado vai buscar ter no momento da implementação. As redes privativas estão crescendo no Brasil. Como é que a Fujitsu vai ter mercado? É junto com as operadoras de telecomunicações ou é em uma ou outra estratégia? A gente tem essas duas possibilidades, tanto através das operadoras não só as tradicionais já estabelecidas, mas também as operadoras de Greenfield aquelas novas que entraram no leilão 5G que está todo mundo buscando como monetizar essas redes novas. Então a gente tem bastante conversas com operadoras mas também existe a possibilidade de você agir como integrador fornecedor tecnológico e parceiro de outros integradores. Então a gente enxerga que o mercado de redes privativas no Brasil vai seguir por esses dois caminhos não vai ser um monopólio de operadora. E aí a Fujitsu está atuando nas duas frentes porque a gente atua como fornecedor de tecnologia. Então eu sou fornecedor de tecnologia de acesso então rádios, VCU, VDU, tecnologia de software e eu tenho que estar nas duas pontas aí orquestrando para estar presente no mercado por esses dois meios de entrada. Telecomunicações em 2024, como é que a Fujitsu se enxerga? Para nós está se tornando core business aqui na região então no Brasil é uma virada de chave a Fujitsu sempre foi conhecida por equipamentos de data center processamento, storage e a gente já vem há cinco anos puxando para o lado de telecom infraestrutura de telecomunicações. Então hoje eu já tenho uma linha de transporte ótico aqui no Brasil e agora a gente está começando nessa linha de wireless então 2024 é um ano pesado para a gente para realmente virada de chave e começar a ganhar mercado expressivo na área de telecomunicações. É um ano bastante importante para a gente.